Em primeiro lugar, eu gostaria de justificar o título escolhido para essa palestra e agradecer tanto a Edmar quanto a Sociedade Teosófica no Brasil pelo espaço oferecido. Eu suponho que todos aqui saibam que maçom quer dizer pedreiro em francês, mas está relacionado a uma certa instituição, a maçonaria, que está associada às corporações de ofício medievais que construíam templos. E, por isso, alguns também associam à ideia dos templários, que eram cavaleiros medievais que se dedicavam a essa construção de templos, mas tinham lá também seus rituais. Certo? Então, se chama de maçonaria operativa aquela mais ligada à funcionalidade da construção e eventual simbolismo relativo, mas a maçonaria especulativa, aquela que praticamente só se preocupa com o aspecto filosófico que está associado a esses instrumentos de trabalho. Então, nós diríamos que é um ingrediente figurativo, o que quer dizer que naquele momento não se está exatamente construindo algo no âmbito da construção civil. Não me lembro se o meu querido amigo Edmar chegou a mencionar que eu tive a coragem de fazer um curso de engenharia civil. Não chegou a mencionar. Faz muito tempo, parece que foi outra encarnação mesmo, mas enfim... Ele esquece. Exatamente. Então, quando no exercício daquela função, que fui ativo por sete anos, principalmente porque o meu pai era engenheiro civil, eu, sendo filho único, tinha que dar uma satisfação à empresa que ele queria passar para mim. Qual não foi sua surpresa, quando eu cheguei lá pelos 29 anos, ele disse que os funcionários de obra me viam mais na TV ou ouviam no rádio do que me viam na obra. Insinuando que eu estava me dedicando mais à astrologia do que à engenharia. E supondo querendo me pôr nos eixos. Ah, um estrilho! E eu refleti e cheguei à conclusão que ele tinha razão, e aí eu larguei a engenharia e me tornei astrólogo. Aí foi uma confusão grande, mas enfim, as vidas... A vida tem grandes confusões. E com certeza se eu não tivesse feito aquela escolha naquele dia, hoje eu não estaria aqui, porque eu estaria ou infartado ou com alguma úlcera, bem rico lá no Rio Grande do Sul, mas infartado e ulcerado. Certo? Porque eu estaria num desvio de função e provavelmente o corpo teria pagado o preço da somatização. Eu acho que isso explica uma parte da questão. A engenharia Sifil, hoje em dia, o pessoal não sabe usar o prumo e o nível. Lá em casa, cada vez que vão instalar um armário, a gente vê que tem que medir embaixo, no meio e em cima, porque o prumo é tão mal usado. E a desculpa do servidor, do pedreiro, é de que ele vai regular a diferença na massa. Isso quer dizer que se gasta muito mais massa do que seria necessário. O reboco fica dessa grossura e mesmo assim fica um senoide, porque não usam o prumo, que é um instrumento justamente para determinar a vertical. Na maçonaria, isso tem um significado de retidão e busca do alto. Tem um significado hierárquico também. Então, eu estou tentando mostrar o lado operativo e especulativo de cada instrumento. O nível, que vocês vão ver, também é mal utilizado, porque o pessoal não quer perder tempo para fazer o assentamento da cerâmica. e ainda pior fica se é um porcelanato mais caro ou um granito, vai colocando de qualquer jeito e a olho, não usa um instrumento, depois não se sabe por que o rau está lá, mas a água está do lado de cá e não tem caimento. Então, é questão de instrumentação básica, mas o nível, na visão especulativa, está representando a igualdade de todos os seres na sua essência, como o espelho d'água faz, refletindo o céu sobre a terra. E o esquadro é a combinação de ambos, a vertical com a horizontal. Então, vocês vão vendo uma série de simbolismos, o compasso, etc. Tudo isso está relacionado ao simbolismo maçônico. E a versão maçônica ocorreu por causa da perseguição, principalmente da Santa Inquisição, que obrigou os mistérios egípcios a se recolherem a corporações de ofício, onde a igreja não tinha interesse de interferir, porque considerava assunto profano ou mundano. É muito importante que se compreenda, então, quando algumas escolas, por exemplo, a chamada escola autêntica da maçonaria, quer reduzir a maçonaria aos papéis, desde 1717, que são comprovantes históricos das reuniões das lojas maçônicas de corporação de ofício, que era mais ou menos o sindicato dos construtores da época, e da concepção mística, quando não mesmo oculta, de que a origem do movimento maçônico se dá, por exemplo, no antigo Egito, e que a construção das pirâmides não eram construções de sepulturas, mas de templos dedicados a atividades iniciáticas, onde a morte era o símbolo de um estado de transcendência, e não era necessariamente o faraó que era colocado ali, senão o iniciado naquele ritual, que era conduzido a um estado de êxtase, seja pelo toque do tirso, como vocês veem aqui, o tirso simbolizado pelo caduceu de mercúrio, e as correntes espinhais que, segundo o Liedbeter, são acionadas no primeiro, segundo e terceiro grau maçônico, suponho conheçam, aprendiz, companheiro e mestre, que vêm desde tempos imemoriais na tradição egípcia, os mistérios de Ísis, Serapis e Osíris, e vão se reproduzindo em rituais semelhantes, até chegar à versão maçônica que sobreviveu à perseguição da Santa Inquisição. A Santa Inquisição, creio eu, não fez isso por mal, mas apenas porque havia dogmatismo. Ou seja, qualquer pensamento diferente daquele que era oficial, era condenado. De tempos em tempos, parece que o ser humano tem essa queda na casca de banana de novo, de achar que já chegou à verdade, e qualquer pessoa que pensa diferente, de preferência deve ser eliminada. Não sei se vocês já viram isso alguma vez, mas naquela época isso aconteceu. Então, para preservar um certo conhecimento que era considerado inquestionável e dogmático, isso começa no Conselho Constantinopla II, na minha interpretação, é motivo da minha dissertação de mestrado, quando se perde a reencarnação no cristianismo primitivo, de origens de Alexandria, nascido em 170 e poucos e falecido cerca de 253 d.C., mas condenado no Conselho Constantinopla II em 553, e curiosamente associado à queda, no meu entender, de Constantinopla, na mão do Império Otomano, ou dos culturcos, em 1453. Então, vocês veem que os números se repetem, parece que karmicamente, e um karma foi gerando o outro, porque Origenes foi martirizado e morreu das... Um ano depois, é verdade, mas morreu das consequências da tortura, porque ele sustentava ideias diferentes, nunca chegou a bispo também, porque ele sustentava a transmigração das almas no cristianismo primitivo, eu considerava ele, na minha dissertação, o elo perdido entre o platonismo e o cristianismo, dado que ele foi discípulo de Amônio Sacas, fundador do neoplatonismo, ou da origem do termo teosofia em Alexandria, que alguns agora estão por querer conhecer, e também de São Clemente de Alexandria, que era um cristão que recebeu de Longino e outros padres gnósticos o ensinamento esotérico da reencarnação. Então, quando chega o concílio Constantinopla II, e esse ponto é posto em pauta, pois por três séculos esse ensinamento foi aceito no cristianismo primitivo, mas foi considerado, de alguma forma, uma inserção pagã, há uma condenação de heresia, claro, a revelia do próprio Papa, que não foi constrangido com a convocação do próprio imperador, imaginem a decisão de conciliar, de um consino do episcopal, em que o próprio Papa não está presente, até porque o Papa anterior, o Papa Silvério, rejeitou a ideia de convocar esse ensino, sabendo da intenção do imperador justiniano, que eu nem gosto de mencionar o nome dele, mas às vezes é inevitável, e o resultado foi que ele foi exilado e morreu em Palmaria, no exílio, e não se sabe, pois que de Inanição se jejuou, foi jejuado, mas aí já fazem mais de 1.500 anos, há dificuldade de revisar as provas, devem estar retidas em sigilo, alguma coisa assim, ou porque já se esqueceu mesmo, não há mais nenhuma testemunha viva. e a história é contada pelos vencedores, então isso também não é nenhuma novidade. O fato, esse fato histórico que estamos mencionando, é que, entendo ali, começou a Santa Inquisição, a intolerância a qualquer outro pensamento, pois por três séculos não é que todos os cristãos fossem reencarnacionistas, isso deve ficar claro, mas os origenistas eram, e havia essa liberdade na igreja católica, então não havia diferença entre a romana e a ortodoxa? Havia liberdade de pensamento para escolher uma linha ou outra, a partir dessa condenação não houve mais, se criou também um inferno eterno, por consequência de não haver a reencarnação, a alma não tinha mais para onde ir, ou para cima ou para baixo, não tinha meio termo para espiar seus pecados, que é a versão de origens. A perseguição da Santa Inquisição foi aumentando, se ela afetou até os cristãos, vocês imaginem os mistérios pagãos, vocês me desculpem se eu fiz aí uma pequena digressão sobre a história da reencarnação no cristianismo primitivo, mas se o próprio cristianismo sofreu essas perseguições, vocês têm ideia da perseguição que os mistérios egípcios sofreram? Então, para sobreviver na ilha de Phile, ele sobreviveu até o século VI, adivinha qual foi o imperador que fechou a última manifestação dos estérios de Phile, que hoje está submersa por Assuã, a respectiva barragem? Justiniano I. Será uma coincidência? Ele é o mesmo que condena a reencarnação em origens de Alexandria no concílio e condena os mistérios de Phile na ilha respectiva ao último reduto dos mistérios egípcios. Então, eu não sei se vocês percebem, ele condena também em outras interpretações contrárias ao monofisismo, enfim, eu não vou entrar em todos os detalhes, mas o resultado desse processo é a perda da liberdade de pensamento no cristianismo e a necessidade progressiva dos mistérios egípcios se esconderem nas corporações de ofício. Então, para dizer que não estavam construindo exatamente uma pirâmide, falavam na construção do templo do rei Salomão. Para não dizer que estavam falando de um triângulo sobre um quadrado, colocavam um compasso e um esquadro, porque o quadrado, vocês sabem como o esquadro tem ângulo de 90 graus. E o triângulo equilátero tem um ângulo interno de 60 graus que pode ser aplicado à angulação do compasso. Então, o leigo talvez não note que um esquadro e um compasso é o símbolo de uma pirâmide. Mas, por bom entendedor, que não está fixado só na escola dita autêntica ou histórica de 1717 em diante, ele saberá ler, e isso é o que eu digo ser maçonaria especulativa, que o esquadro e o compasso é uma outra representação do triângulo sobre o quadrado, ou seja, do espírito vencendo a matéria, a tríade vencendo o quaternário. Como, por exemplo, na versão grega, o símbolo de Sagitário tem o arqueiro, Ságita é a flecha, Sagitário é o arqueiro. Um arco fletido representando um triângulo que está sobre um quadrúpede. Afinal, suponho que saibam que o centauro é uma mistura de um humano da cintura para cima e um cavalo da cintura para baixo. Mas a própria flecha aponta um vértice. Então vocês têm o quadrado na base, o triângulo fletido no arco, e a seta apontando o ápice divino. Aliás, a constelação do Sagitário aponta para o centro da galáxia. Então, alguns vão dizer que é uma mera coincidência. Mas quem estuda a hermetismo e a simbologia antiga sabe que isso está muito longe de ser uma coincidência. O Sagitário é a versão grega da pirâmide, que é o signo da religião e da filosofia. Então, se vocês vão ligando os pontos, e isso é o que eu tento defender no nosso livro, a ciência, bom, esse é meu mesmo, a ciência da astrologia e das causas de mistério. Onde, no capítulo 24, eu tive a ousadia, aliás, parece que esse tem sido o meu problema, mas, enfim, de defender na universidade o aspecto comum das diversas escolas de mistérios. E, portanto, saindo da mera maçonaria especulativa e histórica, que fica registrando as atas da corporação de ofício em 1717, na Inglaterra, tudo bem, se vocês pegarem a pequena história da maçonaria do Liedbieter, ele reconhece uma escola autêntica. Ele também reconhece uma escola antropológica, que pretende, aí, com seus símbolos e etc., fazer comparações dessa natureza com os rituais antigos. Uma escola mística, que eu acho que vai, nesse sentido, mais longe na interpretação da experiência com o Kundalini, ou como estamos aí associando, mas essa aí já é a escola oculta. Isso é tirado do livro dele, Vida Oculta na Maçonaria, que eu também devo aqui recomendar. Então, aí nós saltamos de uma mera corporação de ofício que associa alguns significados a símbolos e é quase operativa, com uma interpretação esotérica ou especulativa que nos leva a uma compreensão filosófica. Qual é a primeira consequência que surge da atribuição da origem da maçonaria aos mistérios egípcios? Que nos mistérios egípcios aceitavam mulheres. Então, essa é uma consequência, vocês vão ver Hatshepsut, que é muito conhecida pelo nosso irmão Edmar, porque ela era uma rainha, ocupou a função de faraó no antigo Egito, mas morreu de abscesso dentário. Então, se ele estivesse lá naquela época, com certeza, a múmia dela não apresentaria as respectivas deficiências e consequências fatais de um mero abscesso dentário. Ele chegaria com uma capa vermelha esboaçante e salvaria a rainha Hatshepsut. Não seria fantástico? Eu faço essa reflexão, porque nós vivemos hoje num conforto que os faraós do Egito não tinham, eles não conheciam sorvete, porque não havia geladeira na sua casa. Eles não tinham como assistir o Pavarotti tocando, não só porque ele não tinha nascido, mas porque se já tivesse morrido não a deveria como. Não, é porque eu tenho um super dentista, por isso que ele usa a capa vermelha. Certo? mas o resultado desse processo todo é que, como dizia o próprio Mateus 6, nem Salomão em toda sua glória jamais se vestiu como um dele, nós temos que aprender aos lírios do campo que não dependem dessas riquezas e confortos tecnológicos, mas por outro lado nós deveríamos nos sentir mais ricos do que Rapsepsut, Ramsés ou Salomão ou Moisés porque nós temos uma geladeira em casa, porque nós temos um dentista para cuidar dos nossos dentes, porque nós temos confortos que eles não tinham. Eram faraós, mas viviam sob certos pontos de vista, sob limitações extremas. o que eles tinham era mais serviçais, isto sim, talvez mais poder de mando sobre vida e morte dos outros, mas isso continuam fazendo até hoje, tirania não é um problema só da antiguidade, eu suponho que vocês tenham notado ou então não estão lendo jornais, o resultado final de todo esse processo é que o mundo não mudou muito se não foi por um pequeno acréscimo de tecnologia e conforto. Volto a dizer, não reclamem, vocês estão vivendo com mais luxo do que os faraós do Egito. Certo? Vocês não precisam chamar uma dançarina para dançar para vocês, botam um DVD e sai a melhor dançarina do mundo. Vocês não precisam chamar, não sei que cantor, vocês botam outro e aí toca o Pavarotti que já está até falecido, vai levar séculos para ter outro, certo? Ah, querem ver um jogo de futebol, bota lá o Pelé, o Pelé já foi, mas o jogador de futebol está lá guardado. Então, em vez de ficar assistindo perna de pau jogando futebol, já pé a pouco, ponham logo o rei e assistam. Então, nós temos um conforto que ressuscita até os mortos na nossa DVD. Os faraós não tinham isso. Para arranjar alguém que encantasse o faraó, eu acho que lá pela terceira, quarta vez, não aguentava a mesma bailarina, jogavam os crocodilos, não sei como é que era o negócio. Vocês tirem suas conclusões de como era difícil arranjar novidade, entretenimento para a corte. Bom, isso só para lembrar que nós gastamos fortunas com a indústria do entretenimento enquanto tem gente morrendo de fome por aí. Mas fecho o parênteses. As escolas de mistérios não estavam aí para ser mero entretenimento. Pelo contrário, elas buscam preencher a verdadeira insatisfação do ser humano encontrando a essência da natureza humana. E a Kundalini ou o nome que vocês queiram dar na tradição grega, nós estamos falando aqui dos mistérios gregos pela simbologia e as religiões de mistérios chamadas também às vezes de escolas de mistério. Eu vou dar aqui a respectiva definição nesse caso segundo o glossário teosófico de Blavatsky que tradição é o ato de transmitir ou entregar e que os mistérios eram cerimônias portanto passavam tradicionalmente geralmente se mantinham ocultas aos profanos e às pessoas não iniciadas e durante as quais se ensinavam por meio de representações dramáticas ou teatrais e outros métodos a origem das coisas a natureza do espírito humano a relação destes com o corpo está aí mais ou menos simbolizada e sua purificação e reposição a uma vida superior para quem que estudou um pouco de Kundalini ou dos chakras vai compreender que esse era um caminho para estimular através dos chakras o despertar e a purificação dos canais para erguer essa energia que dava asas à alma ali está simbolizada no caduceu de mercúrio depois que o masculino e o feminino de cada um as duas serpentes se equilibrassem por isso o mercúrio era considerado hermafrodita porque tinha sublimado a sua sexualidade não porque a exacerbasse neste caso ela acrescenta as relações deste corpo deste do espírito humano com o corpo e o método de sua purificação e reposição a uma vida superior a ciência física a medicina vocês sabem alguns países adotaram esse símbolo como símbolo da medicina as leis da música a adivinhação e toda adivinhação inclui a astrologia eram todas ensinadas da mesma maneira é dito que ninguém entrava na academia de platão sem conhecer astronomia mas esquecem alguns ou é inconveniente esquecer para outros se não os mesmos que não havia separação entre astronomia e astrologia entre os antigos então quem conhecia uma necessariamente conhecia também a outra relativamente recente o último grande astrônomo astrólogo foi Kepler e quem sabe talvez Newton só que Kepler era profissional da corte alemã e descobriu as órbitas elípticas eu suponho que vocês lembrem ainda desses detalhes então haviam cinco estruturas ou doutrinas comuns que justificavam a ideia de que tanto os mistérios gregos quanto os egípcios e podemos estender a maçonaria moderna fazem parte de uma mesma corrente de rituais e é isso que nós estamos aqui tentando defender em parte ou fizemos com símbolos preliminares mas pretendemos aprofundar quanto for possível no tempo que nos resta não é? então em primeiro lugar se Cleópatra foi a sumo sacerdote vamos lembrar mais uma coisa o sistema egípcio era teocrático então o faraó era também o sumo sacerdote da respectiva religião assim como o papa é o chefe de estado do Vaticano tá certo? mutatis mutandis feitas as devidas adaptações de época vamos me acusar de anacronismo mas o fato é este quando é dito em atos 7 22 que Moisés era poderoso em suas palavras não era conhecedor de toda a ciência dos egípcios e poderoso em suas palavras e obras porque ele foi adotado por quem? pela filha do faraó então ele foi educado para ser o sumo sacerdote dos mistérios egípcios então ele conhecia toda a magia egípcia ser poderoso em palavras e obras significa exatamente isto e a ciência egípcia nós acabamos de ler a música a adivinhação a medicina a física por sinal a alquimia vem do Egito porque al é o nome é o artigo no caso árabe e quem é a terra do aluvião que caracterizava o Egito porque ao redor do deserto nascia a vida porque havia o aluvião no Nilo a terra preta certo então alquim é o nome árabe referente ao Egito e a ciência química que lá era assim denominada alquimia pelos árabes então essa era outra das ciências estudadas dos mistérios que eles não revelavam aos indignos então o primeiro item das estruturas comuns é o sigilo perpétuo por que que é necessário o sigilo eu na minha juventude não entendia porque que a química tinha que ser ocultada mas hoje vocês veem que as drogas produzem e ao invés da pessoa mascar uma folha de coca que seria uma coisa que na Bolívia se faz até para recuperar o fôlego porque é uma dádiva da natureza altitude é uma compensação numa cheirada o cara tomou ou cheirou o equivalente a uma floresta inteira porque a química produz uma concentração do princípio ativo e até por via sintética que a natureza jamais iria oferecer e as consequências são absolutamente desastrosas para o ser humano então se isto cai em mãos indignas e eu espero não precisar dar exemplo nós temos correntes de narcotráfico de todo o gênero dominando países inteiros se não mesmo quase toda cordilheira etc e tal então vejam uma coisa que era da natureza o ser humano corrompe e corrompe porque usa mal o conhecimento então deveria ser suponho óbvio que os mistérios quisessem submeter os indivíduos a provas de dignidade e valor antes de poder ingressar na instituição e a maior prova por exemplo de Pitágoras ter sido justo em recusar a iniciação de Silon porque ele já fugira da Grécia porque Polícrates que era um tirano local queria ser iniciado aí o Pitágoras caiu fora e foi se esconder lá na Itália então chamada Magna Grécia mais especificamente em Crótona lá na ponta é ali no salto da bota tá certo quem quiser pode fazer uma visita aí tinha um outro tirano ambicioso que queria ser iniciado o Pitágoras com sua evidência entendeu que o moço não preenchia os requisitos resultado ele contratou mercenários e dizimou dois mil alunos a gume de espada acabou com a escola mas uma coisa ele provou que ele não era digno de ser iniciado há versões que dizem que também Pitágoras faleceu ali e outras que dizem que Pitágoras a essa associa-se o próprio senhor Lidbiten onde baseamos nossa pesquisa principalmente sustentava que ele conseguiu escapar para a ilha de Sambos mas seja como for a primeira coisa que é preciso compreender é porque que a maçonaria exige sigilo porque na idade média também se descobrisse em um maçom torturavam ele para dar o nome dos outros e depois matavam todos preferência na fogueira então a maçonaria vem de uma história de perseguições então a característica número um é o sigilo isso vocês vão encontrar nos mistérios egípcios nos mistérios gregos e principalmente na maçonaria está certo? então estou tentando demonstrar com cinco itens certo? esse aspecto comum dessas escolas o segundo deles é a hierarquia das iniciações não existe um grau só mas existem mistérios entre um grau e outro e a pessoa vai subindo a hierarquia como quem sobe a escada de Jacó que liga o céu e a terra por onde os anjos do Senhor sobem e descem então esse simbolismo hierárquico é estritamente característico dos mistérios egípcios dos mistérios gregos que tem os mistérios menores e maiores associa-se a maçonaria simbólica e a iniciação real então tem toda uma discussão sobre essa hierarquia mas ela aparece também na maçonaria principalmente o rito escocês antigo e a sede de 33 graus mas tem o rito de Mizraim o rito de Memphis tem 97 graus não sei lá quantos eu não não me encanto muito por tantas versões porque já para conhecer uma é difícil mas a variação de graus para quem tiver interesse eu recomendo o dicionário de maçonaria do Joaquim Gervais Figueiredo que coloca todas as escolas em paralelo mas cito com ênfase novamente que a característica comum está também na hierarquia das iniciações em que o grau de responsabilidade vai aumentando com o suposto grau de sabedoria e verificabilidade de sua dedicação ao longo dos anos e de se ele sobreviveu às tentações que aqueles poderes representavam ou se ele caiu ou perdeu o interesse então tudo isso está sendo observado na ficha maçônica de cada candidato a questão não é ser só iniciado e ser aprendido ele vai subir na hierarquia conforme sua conduta e tempo de serviço está certo? então esse é um segundo ponto e esses graus dependendo do caso se dão por convite quanto mais altos eles forem está bem? então tentando mostrar que a pessoa não subia só por indicações de padrinhos mas por ter mostrado serviço não é? então existe o problema do apadrinhamento em todas as instituições mas aqui a pessoa tem a ficha ela é observada ela não sobe diretamente não há como simplesmente catapultar lá para o topo não existe paraquedismo maçônico a pessoa vai ter que passar por todos os graus e mesmo numa loja ocupar todos os cargos antes de chegar a venerável mestre ou pelo menos um número de cargos mínimo para caracterizar que ela realmente sabe que ela não chegou lá por acaso por acidente de percurso como não vou citar ocorre em outras instituições a pessoa tem que estar qualificada para ocupar o cargo fui claro porque hoje em dia a gente tem que ser muito claro mas adiante nós vamos ver o terceiro ponto claro vocês quiserem leiam um livro aí eu discuto isso academicamente trago evidências aqui só de olhar para o relógio eu já vejo que o meu tempo se escoa se eu for fazer essa defesa não terminaríamos ou pelo menos foi que era uma grande lacuna o terceiro ponto é a vida apóstuma e reencarnação é uma preocupação dos mistérios já no início e nas primeiras iniciações que a pessoa tem uma noção do pós-mortem portanto não é uma organização no sentido comum materialista se vocês quiserem hoje em dia eu recomendo vida depois da vida de Raymond Moody Jr que trata até certo ponto com uma visão paranormal e até certo ponto com um método de filosofia acadêmica 150 casos investigados de experiência de quase morte que é o milagre do desfibrilador que traz de volta a pessoa que já estava no meio do caminho já tinha o passaporte carimbado aí ela volta e conta que passou por um zumbido no ouvido depois ou não sentia mais as pernas ou frio na barriga ou sei lá mais o que aí o prana foi subindo coração parou foi declarada morta não sei se vocês querem que eu detalhe os estágios o túnel escuro a lembrança das memórias desde a infância a luz no fim do túnel os auxiliares que acompanham o reencontro às vezes dos ancestrais falecidos então todos esses estágios estão lá no livro dos mortos do antigo egito estão em alguma versão oriental também no bar do todol agora o ocidente resolveu descobrir isso como se o que eu acho interessante é que eles sempre acham que descobriram a roda como grande novidade mas isso toda a tradição dos mistérios já vem mencionando desde o início dos tempos e o povo ainda tem a coragem de dizer que ninguém voltou para contar a história essa é a maior mentira porque os mistérios sempre preservaram a vida após e a reencarnação com detalhe mas então que querem a linguagem moderna leiam Raymond Muni Jr na minha 16ª edição e olha que é velha porque as coisas comigo geralmente são do século passado vamos ver primeira edição 1975 tá bom nem sei que edição é essa aqui 16ª esses livros não trazem direito os dados básicos da ficha catalográfica essas coisas me incomodam mas enfim é melhor eu deixar isso de lado o resultado fundamental é que a alma não tem sexo e muda eventualmente de sexo de uma vida para outra então por que a mulher não poderia ingressar na maçonaria volto a dizer as escolas chamadas mistas reconhecem isso até porque o afastamento da mulher foi talvez uma lamentável necessidade durante a perseguição da santa inquisição mas não se justifica uma vez que essa perdeu força então nós temos aqui escolas mistas as quais eu aqui de repente represento que justificam eu ponho detalhes disso no meu livro o ingresso de mulheres na maçonaria porque não é o ferimento de um landmark medieval mas sim a retomada de um costume antigo dos mistérios egípcios e grego dado que as condições culturais eu suponho não justificam a visão de perseguição que havia antes mas como você sabe em muitas escolas maçônicas só aceitam homens certo então não estou negando as escolas ditas autênticas e antropológicas que seguem essas tradições estou querendo justificar que modernamente há uma outra interpretação mística e oculta que justifica e estou apresentando de onde ela pretende tirar essa justificação ou seja da sua origem dos mistérios antigos e que os mistérios da antiguidade aceitavam mulheres nas suas corporações certo a ideia da vida apóstola ou reencarnação aparece indiretamente na visão cíclica do sol das estações mas não há doutrinação na maçonaria no ponto de vista filosófico de uma crença explícita tudo é transmitido através de símbolos a única obrigatoriedade em certas escolas é a aceitação de um grande arquiteto do universo que é uma posição não sei se exatamente religiosa porque não define como é esse grande arquiteto mas com certeza não materialista no sentido de não admitir um princípio criador ou uma inteligência ordenadora do universo deixa-se em reticências essa interpretação ao bom entendedor portanto não é uma crença obrigatória no Deus A, B ou C tanto que o volume do conhecimento sagrado nessas ordens pode ser tanto a Bíblia quanto o Dhammapada quanto a Bhagavad Gita ao Corão enfim são variantes de um o que diz a palavra um volume do conhecimento sagrado e a pessoa pode escolher essa liberdade é dada pelo menos nessas escolas mistas ou de uma interpretação vamos chamar moderna que no meu entender é a mais antiga porque ela pretende retornar aos mistérios da antiguidade então o terceiro ponto era justamente analisar o que acontecia após a morte e quais eram os princípios associados ao pós-mortem e ao eventual retorno em novo corpo mas enfim isso está até na República de Platão o Dr. Raymond Moon Jr. diz que o livro décimo da República é o primeiro relato de uma EQM de uma experiência de quase-morte que se tem a registro na história da humanidade então eu recomendo é o mito de Her Her é um soldado que aparentemente morre na batalha e depois levanta e conta o que viu e naquela época não tinha desfibrilador certo então querendo dizer com isto vou dar uma outra passagem aqui que aquela passagem se refere ao ao mistério do pós-mortem evidentemente inclusive a transmigração das almas aí eu recomendo que vocês leiam pelo menos o livro décimo da República tem gente que pega um livro já começa pelo fim é o último capítulo não perde muito tempo vai direto ao resultado final tá bom os mitos da religião exotérica da nação eram tomados e estudados dos mistérios eleusianos ou seja eleusianos é uma cidade próxima de Atenas estamos falando de mistérios gregos tivemos lá a oportunidade de fazer visita havia uma sala aí que simbolizava o Hades era uma gruta lá que levava o submundo faz parte dos processos iniciados o doutor Ulisses nos chamou para dizer que ali era mais fresquinho porque o resto tinha muito sol venham para o inferno e fiquem comigo foi uma visita inesquecível tu não estava nessa mas o Alexandre deve lembrar pois é pelo menos eu não minto sozinho alguns lembram então ele disse venham para cá que aqui está mais fresquinho então realmente havia a sombra na caverna mas aquilo era usado num simbolismo ritual certo simbolizando do submundo ou Hades quem conhece os caminhos do rio Ilissus o caronte a quem se pagam os tributos pós-mortem para ser levado pelo barqueiro os diversos níveis do submundo não tenho condições de entrar em toda a mitologia grega eu gostaria muito mas é uma palestra de introdução eu escolhi dois aliás a escolha foi feita pelo irmão Lidbetter entre os relacionados que a vida apóstola achava-se o de Tântalo que fora condenado a sofrer perpétua sede no Hades a água o rodeava por todos os lados mas refluía de toda vez que a tentava bebê-la sobre sua cabeça pendiam galhos de frutas que se contraíam quando ele estendia a mão para apanhá-las isso era uma interpretação no sentido de que quem morre cheio de desejos sensuais fica preso à terra de qualquer espécie depois da morte ainda sente se sente cheio de desejos segundo Platão multiplica por 10 mas impossibilitado de satisfazê-lo a ideia de Platão que diz que na república se recebe em décadas depois da morte é porque no plano astral ou pós-mortem o desejo está livre de ter que movimentar os hormônios e o sistema nervoso do corpo físico onde se gasta 90% da intensidade da emoção e portanto no mundo dos desejos ou cama louca como chamam os hindus a emoção é 10 vezes mais intensa como num pesadelo não é? ou um sonho colorido do qual a gente não gostaria mais de acordar enfim então a ideia de que o simples morrer não elimina os desejos senão que os multiplica e se a pessoa não aprendeu a dominá-los em vida após a morte ficam 10 vezes mais fortes isso é um mistério de tanta luz os presos à terra pelos desejos carnais ou sensuais outro conto é o decisivo condenado a empurrar eternamente o cimo de uma montanha um enorme bloco de perna mármore que tão logo alcançava o topo rolava de novo montanha abaixo às vezes pelo outro lado isso representa a condição após a morte de um homem cheio de ambição pessoal que passou sua vida a traçar planos com fins egoístas um avariante no outro mundo continua traçando planos e executando mas sempre descobre no momento de completá-los que não passavam nenhum sonho então a desilusão contínua de não ter um resultado eficaz e todo o seu da sua avareza enfim nós poderíamos ficar lendo aqui páginas e páginas sobre a interpretação dos tesouros nos céus do Sukhavat dos budistas Varga dos hindus etc e tal os mistérios internos ou ocultos esse é o é o quarto ponto comum dessas estruturas antigas a própria existência da possibilidade desse futuro progresso ou seja além do símbolo chegar numa experiência mística real era conhecida ou desculpe não era conhecida nem pelos iniciados dos mistérios maiores quer dizer os graus superiores eram ocultos até que estivessem efetivamente preparados para receber os místicos apelos de seu interior por exemplo a despertada da Kundalini é um mistério que não se ensina enquanto o indivíduo não está pronto daí vem a tradição quando o discípulo está pronto o mestre aparece conhecendo a situação histórica da época pode-se compreender prontamente a razão desse sigilo os imperadores romanos por exemplo sabiam da existência dos mistérios menores e maiores e insistiam em ser iniciados neles certo pela própria história sabemos que muitos imperadores não reuniam a maneira de escrever do bispo Lidbit ele era um bispo maçom mas ele escrevia com uma certa gentileza pela história sabemos que muitos dos imperadores dificilmente reuniam condições que lhes permitissem desempenhar papel relevante numa corporação religiosa um dia eu vou aprender a falar bonito que nem ele mas imaginem Calígula ou Nero iniciados numa escola de mistério sem comentário mas teria sido muito difícil aos hierofantes hierossos sagrado hierofante é o proclamador do sagrado geralmente chefe da escola iniciática em questão recusarem a entrada de um imperador de Roma como certa vez se disse não se pode arguir contra o senhor de 30 legiões ele manda prender torturar massacrar enfim some com o sujeito muitos dos imperadores teriam certamente matado quem se opusesse a algo que desejasse nenhuma novidade de Roma para cá por isso não se tornava pública a existência dos verdadeiros mistérios e ninguém sabia deles enquanto não se fosse julgado por aqueles que o podiam fazer digno poder ali ser admitido a instrução desses graus superiores é ainda franqueada aos dignos e somente aos dignos então o senhor Libiter está dando testemunho que na época dele isso ainda era uma realidade os mistérios ocultos e por último nós poderíamos citar talvez muito mais eu sei lá quantos outros nós temos aqui os chakras o que eu fiz de errado associados aos sete planetas aí para quem gosta de astrologia é uma beleza isso é de Gistel do século XVI o livro Teosofia Prática muito antes de ter sido fundada a sociedade teosófica até porque é considerado atribuído a outra tradição dessa natureza que essa tradição Rosa Cruz não é? Rosa Cruz maçonaria essas escolas tem pontos comuns como aqui o chakra do coração coronário as cores enfim nós não vamos ter tempo para entrar em tudo isso aí eu pensei passar uma semana com vocês mas vamos voltar ao símbolo mais maçônico aqui também existe o símbolo da serpente saindo entre os olhos do faraó existe o símbolo da Kundalini chegando no topo da cabeça do Buda parece criar um coque na tradição cristão maureola dourada aí dizem que é o fogo do Espírito Santo está se referindo sempre a mesma coisa existiam os mistérios cristãos foram também perseguidos como eu já citei no caso de origens de Alexandria e Clemente que eram iniciados mistérios gnósticos de Alexandria enfim é um oceano de informações que na primeira vez não dá para passar tudo ao mesmo tempo a nossa intenção é na verdade despertar o interesse de vocês pelo assunto eu acho que mais que isso uma palestra raramente faz e o êxtase como meio de conhecimento a minha palavra e a minha pregação não constituem palavras persuasivas da sabedoria humana mas demonstrações de espírito e poder para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens mas no poder de Deus olha só isso é São Paulo mistérios cristãos todavia falamos em sabedoria entre os perfeitos isso é o terceiro grau na cristianismo eram os catecúminos os iluminati e os perfecti não porém a sabedoria deste mundo nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam mas a sabedoria de Deus em grego teosofia oculta em mistério a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória então aparece teosofia aparece mistério então todas as palavras aí os perfeitos os graus claro para quem sabe ler está escrito para quem não sabe ler enfim não tem como resolver o problema só fazendo talvez uma leitura de uma palestra que vai explicando cada palavra da escritura a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória portanto é uma sabedoria atemporal ou uma tradição sabedoria a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu porque se o conhecessem nunca crucificariam ao senhor da glória como me foi esse mistério manifesto pela revelação como acima pouco vos escrevi pelo que quando ledes podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação de seu poder o poder está ali é Kundalini ou o poder do Espírito Santo é somente agora e então podemos experimentar a elevação tornada possível para nós acima dos limites do corpo e do mundo e eu a tenho realizado apenas três vezes até agora procuro agora esse plotino no momento da morte reconduzir o eu que está em mim para o eu universal essa é a mesma ideia de Atma e de Mahasamad são uma série de coincidências que nós vamos ver aqui eu evidentemente não vou ter tempo de terminar toda essa demonstração mas vou para a conclusão partir do desenvolvimento desse trabalho etc e tal pela comparação exaustiva dos ritos ensinamentos disciplinas doutrinas objetivos das tradições de diferentes religiões e mistérios pretende-se ter encontrado suficientes pontos comuns para afirmar que há uma unidade subjacente às antigas escolas de mistério quantas causas possíveis dessa unidade foram consideradas duas no respectivo item e ela se opõe a origem comum e a ignorância humana que projeta a mente inconsciente as mesmas fantasias ou existe realmente uma experiência de êxtase místico onde a sabedoria divina ou a consciência humana desperta para uma realidade maior que não percebe ou não percebia antes transformando então um homem em um ser de sensibilidade e sabedoria distintas do comum ele se torna divinizado então nós temos duas possibilidades de explicar o ponto comum ou é uma superstição comum para consolar o sofrimento humano ou é realmente expressão de uma sabedoria divina que os tempos ainda não compreenderam fica o desafio para todos descobrir por si mesmo muito obrigado Damit an ou ou e a a o Obrigado.